Tá faltando gente aí, hein? Bom dia! Oi, bom dia! Guardar mais dois minutinhos aqui, os amigos estão chegando, o pessoal de casa também vai chegar pra gente poder apresentar a tela e dar continuidade à nossa atividade física. Nossa aula, caderninho. Então vamos pegando o caderno aí. Bora copiar a matéria. Uhul! Uhul! Professor? Oi? Quer passar alguma coisa? Vou passar agora, meu amigo. Nossa aula acabou 11h10, não é isso? Maravilha! Eu olho pra vocês, vocês olham pra mim, eu não sei se vocês estão sorrindo, se vocês estão tristes. Só dá pra ver quando a pessoa tá sorrindo, quando o olho faz assim, ó. Aí ela tá sorrindo. Faz assim, ó. Tá sorrindo. Tá sorrindo. Mas professor? Oi? Quando eu fico rindo, eu não preciso fazer assim pra ficar rindo. Dá um sorriso aí. Dá um sorriso. Olha lá, olha lá, olha lá, olhinho, olha lá, olhinho. A bochecha cresce, olha lá. A olhinha diminui. Todo mundo com o caderno aí? Todo mundo ajeitadinho, sentadinho, né? Todo mundo ligado. Passar um tijãozinho na mão. Higienizar. O que foi, mano? O que foi? Vamos nessa? Então vamos embora, hein? Deixa eu só entrar aqui. Bem, antes de começar, mais uma vez, vou apresentar a tela para os meus amigos de casa. Aê! Calma aí. Esquece. Tá melhor. Vamos lá. Galera, mais uma vez, estou disponibilizando o meu material aí. O Instagram profissional. Profê de Física 100. O canal do YouTube, tá? Algumas atividades que nós vamos... Oi! É pra copiar isso? Quem quiser copiar isso. Quem quiser copiar isso, pode, né, meu amigo? Guardar pra poder depois, quem tem Instagram, o canal do YouTube lá, curtir. Alguns dias, o tio tem tirado algumas fotos das atividades que o tio tem realizado em outros trabalhos. Então, tudo que o tio faz dentro do trabalho dele, ele posta. Então, posteriormente, muito provável que vocês também estarão indo para esse canal, diante de alguma atividade que nós iremos realizar, tá? Alguma coisa desse tipo e tal, curtem lá, interagem. Podem participar, dar sugestões. Mas, quando vocês quiserem achar alguma sugestão de atividade legal, marcar o tio lá, pode marcar. Vou receber também de boa, tá bom? Ainda mais pra que nós possamos interagir juntos. Sabemos que, agora, com essa pandemia, estamos trabalhando muito online também, né? Vocês estão percebendo aí que tem algumas coisas que estão funcionando muito online, né? Por exemplo, telefonias, empresas que estão fazendo atendimento online, né? Não sei se aqui tem alguém que faz tratamento com um psicólogo. Existem psicólogos que trabalham online, profissionais online, né? Até médicos que estão dando consultas online, né? Então, a educação física não é diferente. Nós estamos trabalhando online também, também faço consultoria, né? E eu sei que vocês estão na internet diariamente, né? Muito mais ativos do que eu. Então, essa é uma maneira de que a gente possa se aproximar, trocar, ver o que vocês querem, o que vocês gostam. Pra que a gente possa estar oferecendo um trabalho legal pra vocês também, tá? Lembrando que o Instagram é profissional, tá? Então, qualquer dúvida referente à aula, à educação física, eu estarei sempre respondendo vocês, tá bom? Ok? Aqui é o canal do YouTube, ano passado. O Ti passava atividades na plataforma, para os alunos, né? Uma vez ou outra também. Então, assim, sei que a galera está com vontade de fazer atividade física, né? Vem essa vontade e, às vezes, não sabe muito por onde começar. Lá tem aulas que foram passadas no ano passado para a turminha, até da idade de vocês. E vocês podem entrar, podem realizar, podem ver como se faz. Apenas como sugestões pra vocês realizarem em casa também, tá bom? Então, não sempre, porque agora as aulas estão presenciais, né? Mas o tio continua ainda com uma escola ainda postando atividade. Então, como eu faço vídeo pra uma escola, eu aproveito e faço pra todo mundo e deixo lá no canal pra quem quiser assistir, ficar à vontade. Galerinha, vamos falar sobre esporte. Esporte, esportes, na verdade, né? Faltou uma S aqui, versus jogos. Alguém sabe diferenciar o que é esporte e o que é jogo? Jogo é videogame. Jogo é... Quando jogando, esporte você joga. Jogo é tecnologia. Esporte é diferente. Futebol, você vai escoço o corpo. Não vai jogando virtualmente. Beleza. O pessoal de casa aqui falou que esporte é futebol, né? Tudo que faz com o corpo, vôlei e jogo. É. Videogame. É. Alguém tem mais alguma sugestão? Pode falar, meu amigo. Professor, pra copiar isso, esporte e x jogos... Só um minutinho. Fala um pouquinho mais alto. Você quer se aproximar do ti? Porque na cada máscara não dá pra ouvir. Fala. Isso. Muito bom. Perfeito, olha. Professor, é pra copiar isso? Oi. Calma, meu amigo. Esporte e x jogos. Calma. Quando for pra copiar, o ti vai pedir, tá bom? Fica tranquilo. Galerinha, então... Olha o que a amiga falou, que interessante. Muito bom a colocação dela. Esporte é... Isso. Esporte é algo que é levado mais a sério, que é mais profissional, que a coleguinha falou. O jogo é algo pra diversão, pra você brincar. Muito boa colocação. Então, galera, vou descer aqui, olha. Vocês já vão copiar esse aqui. Tá? Então, onde tá aqui? Esporte. As regras são rígidas, conforme a amiga falou, algo mais profissional, né? E brincadeira, jogo, é mais brincadeira. As regras são flexíveis. É. Então, é importante vocês copiarem esse quadrinho aqui que o tio fez pra vocês, tá bom? Então... Ah, professor. Então, o esporte é o quê? Futebol. É tudo aquilo que tem as regras definidas pra aquilo, tem federações pra aquilo, né? Então, isso é esporte. Ciclismo é? Atletismo é? Tudo isso é esporte. Brincadeiras. Jogos. As regras são mais flexíveis. Eu posso adaptar. Eu posso brincar de uma outra maneira. Eu posso combinar com a minha amiga que eu vou mudar as regras pra poder acontecer. Tá? Então, copiem isso aí, pessoal de casa também. Vou dar um tempinho, tá? Professor, precisa fazer o cabeçalho? Quem quiser fazer é bom, né? Porque aí você vai saber o diazinho, tudo certinho. Então, eu vou dar um tempinho aqui. Professor, copia isso? Copia, meu amigo. Eu vou dar um tempinho aqui. Eu vou dar um tempinho aqui. Copiei. Copiei. copiar com mais velocidade agora, né, tudo muito novo, fiquem tranquilos que eu tive a dar tempo para vocês copiarem, tá bom? Obrigado. Mais dois minutinhos, tá, galerinha? Tá todo mundo conseguindo copiar legal, enxergando bem. Professor, eu copiei tudo. Tá. Quando for 10 e 10 aqui no reloginho, a gente vai começar. Acabei, professor. Isso. Tem gente copiando. A amiga, ela tá copiando. Tá. Tchau. 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 Mas eu terminei Beleza Posso descer, galerinha Pessoal de casa aí Posso passar para o próximo Ou tem alguém acabando Se tiver, pode falar, sem problema Tá acabando, rapidinho Isso, sem problema Te espera Professor, só tem isso? Não Só isso Aí é muito fácil Beleza Então, galerinha Próximo slide Alguém conhece esse esporte aqui? Esse jogo Essa brincadeira Qual o nome disso? Tênis de mesa? É, ping pong Tênis de ping pong? Hã? Ping pong? Ping pong? Ping pong? Ping pong? Ping pong? Ping pong não tem Ping pong de mesa Isso, olha Falaram aqui ping pong Tênis de mesa Fulebol de mesa? O nome dessa atividade aqui É Fute mesa É É uma atividade Que está sendo Desenvolvida por nós brasileiros Desenvolvida por nós brasileiros Então, é muito interessante Isso aqui É um jogador do Santos O Sanches O escudo do Santos Aqui é uma mesa do time do Santos Da casa dele lá Ele é Isso aqui é a bandeira do país dele, né? E aqui é do Santos Que ele mandou fazer Muito legal Então, isso É um esporte ou um jogo? Isso É os dois O esporte É o futebol É um esporte Com suas regras já dele Com suas determinações Mas não significa Que nós não possamos jogar Por exemplo A minha amiga aqui da sala E o meu colega daqui também Falou que já jogou Né? Jogou igual os profissionais? Não Mas jogou Então, adaptou o jogo E fez uma brincadeira Adaptou o esporte E fez um jogo Uma brincadeira Né? Então, podendo errar Ah Por exemplo A colega aqui A minha coleguinha falou Que já jogou De repente Professor Aí Tem um pouquinho mais de dificuldade Com a técnica do esporte Aí eu posso chegar pra ela E falar assim Olha Quando ela for jogar Ela pode jogar com a mão também Igual o vôlei Então vai poder Professor Vai Combinei com meus amigos Professor E nós vamos jogar Só um minutinho que eu tô falando Tá? Já vou liberar pra você falar Meu amigo Então Ele vai jogar Com as mãos Ela vai jogar com as mãos Eu vou jogar com o pé E nós vamos brincar Essa regra Quem determinou Nós Naquele momento Que nós estamos jogando Nós determinamos Essa regra E isso O jogo E a brincadeira Nos possibilita Agora se eu falar assim Vamos jogar O esporte Na regra Aí ela vai jogar Não pode No esporte Não pode Então Esporte É tudo aquilo Que a gente usa Aquela regra rígida Seguir passo a passo Daquela maneira Jogo Brincadeira A gente consegue adaptar Pra poder brincar Pra poder facilitar Até porque É um esporte Muito difícil ainda De ser jogado Né? É um esporte Que ele é voltado Pra quem tem Muita qualidade Pra quem Quase Um profissional Pra quem tem A facilidade De praticar O futebol Né? Você dá de cabeça Você tá de mão Você tem que mirar A mesa Que é um quadradinho Pequeno E nem pra jogar Então é muito difícil Então se a gente for Jogar o esporte Futebol Mesa Muitos de nós aqui Se eu trouxer agora A gente for descer lá Ninguém vai conseguir jogar Até o time Vai ter dificuldade Agora se a gente adaptar Não Eu posso A bola vai quicar Eu posso dar dois toques Eu posso jogar com a mão Uma vez Pra gente poder adaptar Ir treinando Criar costume do jogo Conhecer o jogo E lá na frente A gente conseguir jogar Enfim o esporte É assim que é o futebol Né? O futebol Muitas das vezes A gente começa jogando como? Toquinho Gol de praia Não é isso? Chute a gol Disputinha de pênalti Depois nós vamos evoluindo Então Disputinha de pênalti Futebol Futebol de praia É Futebol de rua Isso tudo é esporte? Não Isso é Jogo Brincadeira O esporte é o futebol Então a gente começa pelo jogo Pela brincadeira Pra chegar Conseguir chegar lá No basquete A mesma coisa Quando o tio vai pra educação física Né? No passado Ano passado não Mas os outros anos anteriores Que vocês iam lá pra quadra Que fazia filinha pra arremessar Não é isso? O tio cobrava um arremesso exato? Não Um amigo jogava com as duas mãos Outro jogava com a mão só Outro jogava de qualquer maneira Pra quê? Porque era uma brincadeira Onde o objetivo era acertar a cesta Não era um jogo de basquete Um amiguinho queria falar Pode falar agora Meu amigo Desculpa Professor É pra copiar isso E desenhar essa imagem? Não Não precisa não Nada de copiar isso aqui E desenhar O tio só tá falando Toda vez que for Toda vez que for pra copiar O tio vai falar Vai falar Tá bom? Próximo Aqui, olha O gol de praia O gol de rua Um golzinho menor Onde joga na rua E aí como que é a regra do gol de praia? Como que é a regra? Não tem regra A regra é feita na hora de jogar Não é? Antes de começar A gente vai jogar Hoje se a bola subir na calçada Sai Se subir na calçada Não sai Ó São três São três pra cada lado Por quê? Eu tenho seis amigos São três pra cada lado Se eu tiver dez amigos São cinco pra cada lado Então Jogos e brincadeira A gente se adapta De acordo com aquela necessidade Com aquele momento Ah Meu time tá forte Caiu eu É Pabllo E Vinícius Pô, meu time tá forte O outro lado só tem menina Ah, então Pode jogar cinco meninas Quanto a nós três Não tem problema não Não é assim que acontece? Pode jogar Junta todas as meninas aí E joga só nas três aqui Então Isso é uma regra? É Uma regra que foi combinada Naquele momento Não é uma regra que é exposta Através de federação Que tem que ser daquela maneira Nada disso Né? Então essa é a diferença Do jogo Para o esporte Alguém conhece esse esporte? É Qual o nome desse esporte? Garrafão? Taco Não é isso? Taco Tem gente que fala Taco na roda Né? É uma garrafinha Na rua Junta os amigos Joga O objetivo é derrubar A garrafa do colega Com a bola Professor O agente O agente que está com o taco Ele tem que rebater a bola Não é isso? E quando ele rebate a bola Para longe Ele consegue ficar Trocando de lugar Com o amigo dele Né? De garrafa em garrafa E cada vez que ele troca Vale um ponto Vale dez pontos Vale vinte pontos Mas como é que é essa regra Professor? Na hora Os amigos que ali estão jogando Combino Né? Tem tudo isso Pode falar o pessoal de casa aí Quem quer falar? Aqui Aqui onde eu moro Quando eu brincava na rua A gente brincava disso Aí a gente fazia o taco na hora Fazia o taco na hora? Uhum É isso aí Então é improviso, né? Então isso nos possibilita Dos jogos A gente adaptar na hora E é um esporte que está ficando Cada vez mais extinto, né? De rua Porque a gente sabe que a segurança Né? Está muito ruim Hoje o movimento de carro Nas ruas é muito grande Então Professor, aqui em casa Tudo que a gente brinca na rua Isso Então Tem lugares que sim Tem lugares que não A gente sabe que hoje O número de prédios aumentaram muito Muitas pessoas residenciam em apartamento Não tem espaço para brincar Né? Sabemos de tudo isso Mas é um esporte É um jogo Que ele é oriundo de futebol Quem sabe? Ele vem O gol de praia Ele vem do futebol E esse aqui vem de qual? Alguém sabe? Do beisebol Do beisebol Do beisebol, né? É, beisebol O beisebol que é assim Onde a gente tem Nós temos um amigo Que é o rebatedor Que vai rebater a bola Que fica com o taco E o outro que joga a bola Para ele tentar rebater Né? Então É um esporte que vem do beisebol Né? Então As regras são adaptadas Dependendo do lugar Aonde você vai É uma maneira diferente de jogar Tem gente que não usa garrafa Tem gente que usa Antigamente Há muito tempo atrás Né? Era a lata Né? Aquela lata de óleo Lata de leitininho Né? Porque eles achavam melhor a lata Porque dificulta mais E a garrafa De plástica A gente sabe que às vezes É um ventinho que bate Ela cai Aí tem gente que bota areia Dentro da garrafa Para ela ficar mais pesadinha Não ficar caindo à toa Né? Então tem tudo isso Tudo isso Tem gente que brinca De cabo de vassoura Só pode jogar o taco Tem que ser de cabo de vassoura Porque aí o taco De todo mundo Tem a mesma grossura Porque se eu tiver um taco maior Eu vou proteger a minha lata Melhor do que o outro Né? Então Tudo isso Né? Tem gente que quando fala Que se você pisar na linha da roda Eu posso derrubar sua garrafa com a mão E você perde o taco Então São regras Que são combinadas Naquele momento Que nós fomos jogar Né? E nós começamos de fazer isso O tempo inteiro Toda vez que nós vamos jogar Por exemplo Vou dar um exemplo De um jogo Quem já jogou o Uno aqui Levanta a mão Uno Tarta Uno Eu já Né? Já perceberam que até no Uno Tem um monte de maneiras de jogar Você vai jogar com amigos Também Fala que Quando você fala não sei o que Você perde a vez Tem que falar Tem um monte de Por quê? São grupos de pessoas que jogam E montam as regras Né? E as regras são estabelecidas Naquele momento Por isso que todo jogo Toda brincadeira O ideal é a gente combinar Antes de começar Porque cada um está acostumado A jogar de uma maneira diferente Não só as regras Como o nome Né? Dependendo do lugar Como isso é um esporte Muito cultural A gente vai lá pro Rio Vai pra outro lugar Pra casa de um primo A casa do amigo O esporte é o mesmo O jogo é o mesmo Só que é chamado De uma maneira diferente A gente já percebeu isso Isso acontece muito Com a pipa Né? Aqui em São Gonçalo Tem folhão Raia Pião Né? Lá no Rio É só pipa Né? Lá no Rio Eles falam pipa Pipa é tudo E eles gostam mais De soltar A que chamam aqui De cortadeira Né? Então lá no Rio Eles soltam mais cortadeira Até a raia deles Quando eles soltam Tem rabiola Então assim A gente vai pra um lugar A gente não entende Mas é característica Daquela região Entendeu? É característica Daquele lugar Então Ah, não se assuste Que quando vocês viajarem Pra longe Vocês vão querer brincar De alguma atividade Que vocês não vão entender Na hora do nome E depois Quando vocês perguntarem Vão falar Né? Bola de gude Aqui é bola de gude Tem lugar que só fala gude Professor Aqui na rua Meus amigos Só falam raia Professor Olha lá O amigo que falou Que lá na rua dele Só falam raia Professor Oi Professor Lá no Rio Pente do Norte Jogar banhete de gude Se chama biloca Biloca? Ah Biloca Ah, meu amigo Acabou de falar isso Viu? O amigo falou aqui Que lá no Nordeste É isso? É, lá no Nordeste É, no Nordeste Que ele viajou pro Nordeste Chega lá A minha madrasta é de lá Ah, sim A madrasta dele é de lá Quando você chega lá O amigo fala assim Ah, bola de gude lá é biloca Né? Então assim A gente não compreende muito Mas é um nome que deram Devido àquela região ali Aquela galera ali Aquela região é cultural Chamar desse nome E temos outros também Né? Oi Esses dias eu tava mexendo no celular E eu acabei de descobrir Que quando você joga Uno E cai o Nove Você não é obrigatório a bater É, então Mas não é que você descobriu Isso É uma das maneiras de jogar o Uno Né? Tem pessoas que jogam assim Por isso que é legal a gente combinar Vou dar um exemplo aqui Olha Disso aqui, ó O queimado A queimada Né? Tem lugar que falam queimada Que teoricamente é o correto Mas na nossa cultura Ninguém fala queimada Já perceberam que aqui falam queimado? Né? Então o queimado é o quê? É um esporte Ou é um jogo? Ou é uma brincadeira? É um jogo Vocês já viram na televisão Um campeonato brasileiro de queimado? Eu nunca vi Nunca vi Copa Libertadores de queimado Então A gente tem Temos um jogo Pra virar esporte O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que montar Regras Criar regras Criar todo um estatuto Uma federação E falar assim Não Pra jogar queimado Comigo tem que ser dessa maneira Faço um campeonato na escola Virou esporte Porque eu botei minha regra Botei meus E aí Vai jogar aqui Vai jogar lá Daqui a pouco o esporte Toma uma proporção enorme E aí a gente consegue fazer Com que o jogo Toma uma proporção enorme E consegue fazer Com que isso Vire esporte Então muitas atividades Começaram como jogos E viraram esporte O futimesa é uma delas O futimesa começou sendo jogado Numa mesinha normal Uma mesa de casa Onde eu jogo a bola na mesa E jogo pro Pablo A mesa é aquela ali O Pablo domina Joga na mesa E joga de volta Nós vamos jogando assim Alguém foi lá E falou Vou fazer uma mesa E vou chamar de futimesa Criou uma mesa Com as suas medidas Com os seus padrões E agora Pra jogar o futimesa Tem as regras Tem que ser naquela mesa Tem a federação Então tudo isso Foi crescendo E se tornou um esporte Tá? Então queimado Quando a gente vai jogar Na escola Vocês percebem Que tem um monte De regras Não é isso? Eu mesmo sou um Quando eu boto O queimado aqui Na educação física O cara fala assim Mas lá na minha casa A gente joga diferente Por quê? Porque são regras Que tem que ser determinada Antes de o jogo começar Então na maioria das vezes Que o jogo Antes de o queimado começar Tem uma pergunta Que vocês sempre fazem Quem sabe qual é a pergunta? Não sei Vai só uma regra Não, é uma regra Que vocês sempre perguntam Professor Tem volta Isso? Ah Vida Fala mesmo O professor Tem volta Vida Eu tive que ter uma vida Porque tá com a menos Não é isso? Então são regras Que são pré-estabelecidas Antes de começar Por quê? Se eu não pré-estabelecer isso Quando chegar lá No final da brincadeira Aí o outro time ganhou Eu falo assim Ganhei Aí você Não, não ganhou Porque eu tenho uma menos E aí começa aquela discussão Por quê? Porque lá no início Antes do jogo começar Nós não criamos regras E no jogo E na brincadeira A gente tem sempre que fazer isso Antes de começar Eu tenho que perguntar Como que vai ser? O que nós vamos fazer? Deu um exemplo de Bicicleta Vou chegar pro Pablo E vou falar assim Aí Vamos brincar de bicicleta Vamos apostar uma corrida Como? Vamos ver quem chega primeiro Daqui lá no Shopping São Gonçalo Aí Pablo Bora? Bora Eu fui por aqui Pelo Porto da Pedra Pablo foi lá pela BR Quando o Pablo chegar Eu já tô lá há muito tempo Aí eu vou falar pra ele Que eu ganhei E ele vai achar Que tá ganhando Que não vai me ver passando ele Ganhei Ué, você não me passou? Ah, eu fui pro lugar diferente Ou seja Valeu? Valeu Porque em nenhum momento Nós combinamos o local Que nós iríamos passar juntos Nós falamos o lugar Agora como eu vou? Que lugar eu vou passar? Isso não foi combinado Já no esporte Quando eu vou fazer Uma corrida de bicicleta Ciclismo Tem toda a regra Não é isso? Olha Professor Oi Também teve até uma vez Em um campeonato Que aconteceu um caso Que uma mulher Que era um campeonato de corrida Aí tava Aí tava um monte de pessoa na frente Aí do nada a pessoa Uma mulher Cruza a linha de chegada E ninguém viu ela Passar Ninguém Aí foram ver as câmeras De um monte de coisa E descobriram Que ela tinha trapaceado Que ela tinha entrado Num ônibus E feito outro percurso E metade do caminho Ela tinha ido de ônibus Entendi Então o amigo Tá falando aqui Que já vi um caso De corrida Que uma Uma corrida Uma atleta Em vez de correr Pegou o ônibus Pra poder chegar primeiro Né? Pegou o ônibus Pegou uma carona Né? Chegou lá como primeira Foram averiguar Ela trapaceou o jogo Passou por cima da regra Foi eliminada Com certeza Né? Suspensa Então tudo isso acontece Pode Encha a minha Por favor Troca essa aguinha Pro tio Então Perceberam A diferença? Então essa é a diferença Agora se eu falo Pro Pablo Que eu vou apostar Uma corrida com ele Sai daqui Ele pode ir de moto De trem De avião Só falei que ele vai chegar primeiro Não falei como Mas é uma brincadeira Agora a partir do momento Que a gente estabelece Uma regra Pode ser uma brincadeira? Pode Ó Pablo Nós vamos ter que pegar O mesmo caminho Nós vamos sair juntos Vou por aqui Tem que ser assim Tem que ser assado Tem que entrar ali Entrar lá A sua bicicleta Tem que ser a mesma da minha Não é? Então o cara Pega uma bicicleta elétrica E sai Vai embora E eu fico pra trás Não é isso? Então Tem que combinar Tudo é combinado As regras Tem que ser estabelecidas Para que aquele jogo adaptado Possa acontecer Aqui No esporte Isso aqui eu botei bem legal A gente consegue ver Que no jogo Na brincadeira A gente consegue adaptar Olha Meninos e meninas Jogando junto Perceberam que no esporte Não tem isso? Futebol Você já viu menina jogando Um campeonato profissional No meio de menino? Não tem Não é permitido Então é Futebol masculino E futebol feminino Voleibol masculino Voleibol feminino Né? Então isso Fica bem distinto No jogo Nós conseguimos adaptar E conseguimos sim Colocar com que meninos E meninas Joguem juntos Pode falar Não é? Pode Agora Vou dar esse tempinho Para vocês copiarem Sobre tudo isso Que nós conversamos Né? Que está falando Que o jogo É definido Como uma atividade De caráter lúdico O que é lúdico? Lúdico é brincadeira Diversão Com normas livremente Estabelecidas pelos praticantes Então As regras são feitas Por quem vai jogar Suas regras são flexíveis E podem ser adaptadas Não possuem materiais específicos Ou seja A gente pode jogar Ah, vamos jogar um futebol? Vamos Caramba, não tem bola Como é que a gente vai jogar um futebol? Ah, vamos jogar com a bola de vôlei? Ah, vamos então Então vamos jogar Vamos embora E não existe lugares específicos Né? O futebol pode acontecer Na rua Na escola Quando ele é praticado Como um jogo Como ele é praticado Como um esporte Né? Eu não posso jogar Flamengo e Fluminense Na rua Vamos lá Quem ganhar é campeão Não tem isso Né? O esporte Ele tem que ter Aquela determinação Daquele campo específico E por aí vai Esse aí é para copiar Tá, galera? Tchau 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 Ok Tchau Tchau Só um minutinho Tem o coleguinha copiando Tchau Tchau Só um minutinho Obrigado. 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 Beleza, galera? Podemos? Tem alguém copiando aí de casa? Uau! Pode ir, professor. Então, vamos nessa, hein? Descendo, agora vamos falar do futebol, dos esportes, né? Aqui nós temos basquete, corrida. Professor, corrida é esporte? Sim. Corrida é jogo? Sim. Se eu for sair na rua para dar uma corridinha, eu e o meu amigão aqui, Vinícius, bora na corridinha, professor? Só para poder pegar um preparo físico? Vamos. Então, ela pode ser tanto esporte quanto jogo. Vai depender da maneira como vocês vão praticá-la. Se for a risca, né? Se for lá, maratona, se for 400 metros, se eu tiver que sair fazendo a posição da largada, né? Quando os jogadores, como os atletas saem, vai ter que ser. Se não, aí é esporte. Se eu seguir a regra rigidamente, eu vou fazer maratona, atletismo. Caso contrário, eu vou brincar, vou jogar, vou dar uma corridinha. Aqui também, né? Isso aqui é jogo? Vôlei de praia. É jogo? É esporte? É, é um esporte olímpico, vôlei de praia, né? Tem as regras, tudo seguido. Mas, eu posso jogar vôlei de praia. Passei a praia com o meu amigo, tem uma rede lá, eu vou pegar a bola e jogar com ele. Posso segurar... Ó, aqui nós vamos fazer o seguinte. Vamos segurar a bola com a mão e vamos jogar. Beleza. Estou combinando como vai ser a brincadeira. Pode ocorrer. Então, os esportes, tá? Vocês vão copiar aí agora a parte dos esportes. E aí Obrigado. 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 Professor, é para botar a regra não pode ser flexível ou as regras não podem ser flexíveis? Flexíveis. Aqui deveriam ser regras não podem ser flexíveis. A frase vem toda que isso aqui o tio tira de sites, galera, de outros lugares e vai juntando, tá bom? Então, o caso está acabando, professor. Vai sem pressa, vai ficar direitinho. Vou fazer a corte de salão. Precisa no caso, cara, a passer das pontas, galera. E vou fazer a corte de salão, ó segundo lugar. Basta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Professor, terminei. Ah, tem gente copiando ainda. Amém. 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 Tem gente lá fora? Deixa eu voltar. Deixa eu voltar o colega. Vamos nessa, galerinha. Então é isso. Aqui. Professor. Calma aí. Tá boa, não? Deixa no último. Pode deixar no último. Não, mas eu não acabei ainda, não. Tem mais pra copiar. Não, eu sei. Tô falando no último, dessa folha. Ah, tá. Assim? Aham. Aqui. Só um exemplo de jogar. O que vai acontecer quando a gente joga e o que vai acontecer quando a gente compete. Quando a gente for competir. Vocês vão escolher jogos, aí vocês vão colocar três só dessa lista aqui, vocês vão escolher três pra escrever. E aqui no esporte, três pra escrever. Não precisa copiar tudo, entendeu? Entendeu? Sim. O que a gente falou? Professor, pode fazer deitada? Eu acho que não vai caber no meu caderno. Pode. É pra fazer o quê? É pra copiar isso daí? Tá ali, jogos. Vamos jogar como? Não obrigatório vencedor. E a diversão. Escolhi três. Escrevi. Esporte. Ao invés de eu botar tudo, eu vou botar a bola própria do jogo. Masculino e feminino. Competição. Pronto. Vou escolher só três itens pra escrever, entendeu? Entendeu? Professor. Oi. Se você quiser, pode tirar. Pode botar na filha toda. Aí. Aí. E aí. E aí. Temos cinco opções. Vamos escolher três. Três de jogos e três de esportes, para poder escrever. Escolher três. E aonde, professor? Três frases desses quadrinhos, professor. Isso, de jogos e três de esportes. Professor, não entendi. Repete. Você vai copiar, cara. Se você não entendeu, copia tudo. Só olhar isso aí e copiar, tá bom? Ok. Professor, é para eu copiar isso? Isso. É que minha internet caiu. Vai copiar. Vou copiar. Alla. Ótimo. Obrigado. Professor, depois de esporte, você está chamando alguma coisa para copiar? Só isso aqui. Ah, tá. Obrigada. Botei isso aqui para copiar. Você já copiou? Copiei. Então, agora é isso aqui só. Obrigada. Obrigada. Professor, acabei. Passa no banheiro. Pode. Cadê? Tem alguém copiando aí? Eu, professor. A internet caiu. Então vai, então vai. Esse é o último, galera. Está. Obrigado. 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 Prefeição, é preciso ter um vencedor, masculino e feminino separado, a bola própria do jogo e vai ter que ser daquela maneira, daquela regra, seguindo aquela regra do jogo, tá? Embaixo, são observações e curiosidades. O professor, eu preciso de um vencedor, sim. Oi? Aqui na rua, no queimado, a gente joga a bola fortão. É, sim, mas aí são regras que vocês estão estabelecendo, mas não necessariamente é preciso um vencedor, entendeu? Observações. Muitos jogos se tornaram esporte depois que estabeleceram um conjunto de regras universais. Foi aquilo que o tio falou, né? Não, não precisa escrever isso, não. Então, muitos jogos... Isso é para comprar? Não, não é para copiar. Quando for para copiar, o tio vai falar. Muitos esportes são adaptados para que possam ser jogados como regras. Que são aderidas, que são feitas por quem está participando. E muitos atletas profissionais, né? Iniciam primeiro nos jogos, nas brincadeiras, e depois começam a praticar o seu esporte preferido, né? E lá ele vê se leva jeito, né? Começa às vezes na escola, arremessando uma cesta, batendo uma bola, chutando um pênalti, né? Para dar continuidade. Então, agora para encerrar, eu vou parar a apresentação aqui. Professor, não terminei de copiar, não. Aquilo lá por último não era para copiar, não. Observações não era, não? Não. E vou só passar. Só um minutinho. E o segundo? E o segundo? E o segundo? Vai passar aqui, né? Depois que vocês quiserem pesquisar no YouTube, aqui é o Gabriel Jesus, o Daniel Alves, o Neymar e o Coutinho. Jogando, brincando, né? Na verdade, isso é uma brincadeira de futimeira. Bateu na quina, bateu lá na mesa, ponto. Ponto. Essa é apenas uma brincadeira, né? Ali eles estão brincando, né? E não estão fazendo o esporte do futimeira em si. É apenas uma brincadeira. Então, galerinha, quem quiser pesquisar depois... Tem mais jogos. Nós temos aqui uma atleta, tá? Até para a gente poder ver, né? A Natália Guitler é uma das melhores do mundo aí no futebol, né? Então, aqui ela participa aqui, ó. Com Valdívia, né? Professor... Atleta muito boa mesmo, tem alguns vídeos dela que ela joga com o Neymar também. Oi? Eu vou te seguir no YouTube, pode? Pode. Qual é o nome do vídeo? Qualquer vídeo que a gente pesquisar no YouTube e botar futimesa, aí botar Neymar, Natália, Glitter, vocês vão ter lá, tá? Só pesquisar. Isso aqui é um evento, né? Ela é brasileira, é considerada a melhor jogadora de futebol do mundo. E aí ela faz algum desafio, ó. Com Valdívia, que é um chileno, né? Ela é brasileira? Ela é. Né, você consegue ver que ela tem uma desenvoltura muito boa. Deixa eu te passar aqui cada horário, ela vai começar o jogo, ó. Né? Aí, hein? A gente vê que mesmo Valdívia, né? Sendo a atleta profissional, né? De futebol, ele tem mais dificuldade do que ela, lá. Ela consegue ter essa facilidade para ir para o esporte, né? Pratica muito bem. Então, ali, ó. Vocês conseguem perceber que eles podem dar três toques na bola, né? Oi, professor. Oi. A gente que vem aqui já achei. O do Neymar e o dela também. Isso aí. Vocês conseguem perceber que eles estão participando, dando três toques na bola, né? Cada um não tem duplinha, é individual. Então, assim, por ela ser atleta, né? Ela tem uma facilidade muito grande de... Ó. Essa aqui foi uma jogada muito legal também que ela fez, ó. Às vezes a gente fala, ah, menina, vai ter dificuldade. Não. É. Pelo contrário. Não existe isso, né? Isso tudo é hábito, é treinamento, questão de tempo. Ó. Então, embora ela seja mulher, né? Menina, ela está sempre no meio dos jogadores. Joga... No vídeo dela aí, vocês vão ver que ela joga... Olha lá, sobe na mesa. Né? Então, é permitido, né? Dentro desse esporte, você subir na mesa também. Isso é. Se você estiver praticando, se você for jogar, aí você pode combinar. Se sobe na mesa, se não sobe, por aí vai. Olha lá, subiu na mesa. Olha lá. Olha lá. Então, galera, é isso, tá? Fiquem à vontade depois para pesquisar, quem quiser. Tá bom? Espero que o Tito tenha entrado... Tenha feito uma aula bacana para vocês, trazendo novidades, qualquer sugestão que vocês quiserem também trazer, fiquem à vontade. O Tito pretende também apresentar para vocês conforme já foi falado anteriormente. Estava compartilhando. Tá? Então, galerinha, grande abraço aí, tá bom? Fiquem com Deus. Até semana que vem, tá bom? Tchau, tchau, professora. Tchau. Tchau, professor. Tchau, galera. Abraço. Tchau, professor. Agora acabaram, né, gente? Não, não tem mais uma. Não, não tem geografia. Ah, tá. Tchau, tchau. E aí E aí